Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer dividir a tarde com você. Eu sou Tereza Gomes e você ligou a TV no Lugar Certo. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo a ser resiliente. É um tema perfeito para mulheres. Tanto que hoje a nossa casa está só mulher. E eu tenho certeza que, mesmo se não tivesse assunto, antes de começar a gente já estava... O papo não vai faltar, gente. O programa está muito especial hoje. Lembrando que o Espaço Feminino é feito por você, mulher que está em casa. Ele tem a sua cara porque você participa e você faz parte da Boas Novas e do Espaço Feminino. Então nos ajude a continuar fazendo o Espaço Feminino do jeito que você gosta, com os temas que te interessam, com a culinária e as receitas que você gosta, com o artesanato. Isso tudo é porque você que está aí em casa participa com a gente. Então pra participar mais ainda e chamar a atenção de quem não assiste, os nossos contatos são... E-mail espaçofeminino arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Você encontra também a Boas Novas no YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial. Lá você encontra esse Espaço Feminino e toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. Se você prefere aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp, também tem. Anota aí o código 21 98151 0069. Código 21 98151 0069. O Espaço Feminino termina em uma hora, mas a gente se encontra também nas redes sociais. Falando com a gente hoje mais uma vez sobre Aprendendo a Ser Resiliente, Eu tenho aqui Tatiana Dalsin, que é pastora e psicóloga. Seja bem-vinda de volta, a casa já é sua. É um prazer, Tereza. Esse assunto é um assunto bem interessante. Creio que será bênção para as nossas vidas aqui hoje. Toda mulher tem que aprender um pouquinho sobre, né? Sempre, sempre, sempre. Também, Lívia Marques, que é psicóloga, que também já está em casa. Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser maravilhoso a gente falar um pouco mais sobre isso. Toda mulher tem uma história para contar. Especialmente sobre ser resiliente, não é não? No artesanato, vamos fazer mais uma arteirice hoje com a Milady. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Nós vamos aprender a fazer um porta guardanapo. Vamos ganhar dinheiro, gente. Muito simples de fazer. Vamos amar. Simples mesmo? Com certeza. É sério. Olha lá. É verdade. Lembrando que ela sempre traz alguma coisa legal para a gente conhecer, né? De todo o trabalho. Mas hoje a gente vai aprender a fazer o porta guardanapo, que ela prometeu ser fácil. Vamos ver. Se você se interessou aí por aprender um pouquinho mais e como faz esse porta guardanapo, segura aí, que já já a gente vai ensinar. Na música, mas sempre convidada para bater o bom papo com a gente. Mais uma vez, seja bem-vinda, Esther. Obrigada, Tereza. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. E estou empolgada aí com o tema. Vamos debater, aprender bastante. A gente sabe aí que 2018 parece que foi ontem que começou, mas já passou aí alguns meseszinhos. Verdade. E, enfim, como diz o brasileiro, já passou vários feriados. Já dá para começar o ano, né, gente? Sim, sim. Como é que está, então, essa correria? Como é que a gente termina um ano pensando em tantas coisas que a gente quer fazer para o ano novo? E como é que começou esse ano aí para você? É, como você falou, né? O ano está voando. E a gente começa um ano cheio de planos, expectativas. E o início do ano foi bem calmo e parece que agora que o ano realmente está começando. Agora sim. Então, temos aí a agenda Iancheta, Piabetá, São Gonçalo. Eu não sei aqui as datas corretinhas, mas se você for lá no site esterlimaoficial.com, vai lá no item agenda e tem ali toda a nossa agenda do ano. Quem quiser convidar, também temos datas abertas. E está sendo uma maravilha, assim. Agora a gente está começando aquele ritmo de novo, novamente. Capelania Hospitalar também, uma vez ao mês a gente faz. Legal. Já começamos, tem sido bênção. E o projeto que eu queria ter iniciado antes, mas que se Deus quiser, acredito talvez mês que vem, a gente já está planejando fazer o clipe. Já temos Liric Vídeo no YouTube, esterlimaoficial. Você pode encontrar lá algumas músicas minhas. E agora a gente quer partir para o clipe mesmo. Se Deus quiser, esse ano, 2018 sai. Olha lá, muitas promessas, então, para 2018. A Esté deu aí vários contatos. Lembrando que os dela e também das outras convidadas estão aí em todos aqueles sites e Instagrams e Facebook e YouTube que a gente botou. Você encontra também, além de durante o nosso programa, vão estar aparecendo na sua tela. Vamos ouvir música, então? A música Para Onde Eu Irei, Esté limos fácil, é todo seu. A música Para Onde Eu Irei Se não for pra te servir, mestre, eu não tenho pra onde ir. Se não for pra te servir, mestre, eu não tenho pra onde ir. Se não for pra te adorar, não tem valor por o meu cantar. Cada dia não faria sentido, se eu não pudesse viver contigo. Cada sorriso não teria alegria, se tu não estivesse ao meu lado todos os dias. Se por um instante eu deixasse de te seguir, eu não teria mais o porquê de existir. O amor não mais existiria, as flores puxariam. As flores sumiriam, o mais triste dos homens eu seria. Então, Senhor, pra onde eu irei, se só tu deis as palavras de vida eterna em toda a terra. Não desejo ir a nenhum outro lugar. Se não for pra te servir, se não for pra te servir, se não for pra te servir, se não for onde tu estás. Porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, te amo tanto. Quero pra sempre te amo, quero pra sempre te adorar. Porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Então, Senhor, pra onde eu irei, se só tu deis as palavras de vida eterna em toda a terra. Não desejo ir a nenhum outro lugar. Não desejo ir a nenhum outro lugar. E então, Senhor, pra onde eu irei, se só tu deis as palavras de vida eterna em toda a terra. Não desejo ir a nenhum outro lugar. Se não for pra onde tu estás. 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 adaptar a situação ao contexto. Para a mulher, isso aí é desafio, não é não? Sim, mas é possível. Mas é possível, a gente consegue, a gente estava até conversando sobre isso ali fora um pouquinho, mas eu já digo que a gente precisa começar a trabalhar essa questão da resiliência na infância. Legal. Porque se a gente começa a trabalhar isso já na infância, junto com os pais, vai se tornar natural. Nossa, se torna muito natural e traz sofrimento de uma forma muito menor no futuro, não que não traga sofrimento, mas é isso mesmo que ela falou. É você saber lidar com uma situação difícil, que gera estresse, mas que você não tenha, por exemplo, um desespero descontrolado, uma ansiedade descontrolada, que você não tenha um surto, na verdade. E é importantíssimo a gente aprender a ser resiliente. Foi legal isso que tu falou sobre começar na infância, né? Eu venho pro Rio gravar, fico com o meu irmão, dois sobrinhos, uma de quatro, outra de um ano e meio. E aí eles saíram ontem, a gente ficou com as crianças, a hora que bateu a porta, os dois, aquele desespero, papai, amor, amor. Cara, quinze segundos depois, cessou o choro, viraram, voltaram a brincar. Eu falei, caraca, que impressionante, né? A capacidade deles, senti a saída, mais bola pra frente, tipo, né? Superar. Superei, vou brincar, acabou. E... Acho até que a gente tem como aprender com isso, né? São coisas pequenas, mas que lição! Sim, é verdade, e como ela falou, trabalhar na infância, envolve praticamente a família toda, né? Envolve a rede de apoio, na verdade. É, a rede de apoio, sim. Porque a família, ela vai ser o esteio disso tudo, né? E até os sete anos de idade, assim diz os estudiosos, cientistas, né? É onde se forma a personalidade ali do ser humano. Então, você tem que saber trabalhar exatamente essa questão do não, a questão quando às vezes não acontece exatamente aquilo, que a criança queria, que você almejava, né? E aí vem aquela decepção, porque a vida, ela é muito cruel. É verdade. E nós precisamos, e é necessário a gente estar prontos, né? É, na verdade, é frustrar, né? A criança. São habilidades que a criança, ela vai aprendendo desde já. Isso é uma coisa que eu falo muito, que a gente precisa começar a desenvolver nessas crianças as habilidades. Perfeito. Essas habilidades que são essenciais. Porque a resiliência é uma delas. E na infância, você começa a desenvolver a resiliência quando essa criança, ela está naquele contato social, naquele contato emocional em que você deixa a criança brincar no parquinho, por exemplo, né? Mas só que hoje, a gente tem um grande porém nisso tudo. Nós não temos pais resilientes. São pouquíssimos pais resilientes. Então, como é que a gente começa a ensinar a uma estrutura e base de sociedade para que a gente possa lidar com isso? Então, a gente tem que começar a dar aí. Sim. E não somente a partir, né? Também da infância. É o aqui e agora. É o hoje, né? Hoje nós temos visto nosso país aí com essa famosa palavra crise. É. E é onde as pessoas... Tudo é culpa dela. Tudo é culpa dela. É onde as pessoas têm tentado aí manter o equilíbrio, né? Tentar aí a resiliência, né? Se adaptar a essa nova realidade. É um público de uma faixa etária bem assim de 40 anos que assim, fora do próprio trabalho. Como que vou conseguir me recolocar no próprio trabalho, né? A gente estava conversando justamente sobre isso. da questão da pessoa adulta. Será que ela consegue ainda adquirir essa resiliência se às vezes ela não teve um lar estruturado como foi abordado aqui da criança já crescer num lar que ela vai ter uma educação que vai contribuir para o futuro dela. Mas quando a pessoa já é adulta e a gente falou exatamente nisso. A questão do nosso país hoje, da nossa cidade. A crise. Você liga a televisão, você vê um jornal e aquilo, o teu otimismo acaba virando... Eu, por exemplo, em casa quase não assisto mais televisão aberta. Tenho uma filha de 5 anos, ela absorve tudo. Eu não tenho coragem. Aumentei o pacote da TV a cabo e só se assiste coisas... Porque a vida já está tão, tão, tão que pelo menos em casa eu tento criar um ambiente um pouquinho diferente. Meu filho tem 7 anos, Gabriel, né? E também está nessa vibe aí. Mãe, que barulho foi esse? É tiro? Mãe, é ladrão? É polícia? Então, assim, a gente tem que tentar manter aí... E claro que a gente, dizendo isso, não quer dizer que a gente está botando o filho numa bolha e não está ensinando as coisas da vida. Não, claro não. Mas eu acho que tem coisas que não é da idade da criança e nem da fase da criança, né? Porque se não, Tereza, sempre houve, sempre houve, né? guerras desde a Bíblia. É que não tinha tanta mídia para mostrar, né, gente? Só que nós não podemos nos desesperar. A vida continua, né? Nós não podemos entrar nessa onda de desespero, entrar nessa onda de crise, entrar nessa onda de estresse, porque senão a gente não consegue sobreviver. Falando sobre essa questão da fase adulta, né? Nós temos como exemplo maravilhoso de superação na Bíblia, que é a vida de José. Perfeito. Vida de José. Jó também, né? Pelo amor de Deus. Jó, sim. É, eu ressaltei mais a vida de José. Que a gente consegue ver desde o início as origens dele. Perfeito. Como era a estrutura da casa dele. E José, ele tinha tudo, Tereza, para ele não ser uma pessoa equilibrada. Tinha tudo. Tinha todos os sentidos, os pontos. José, ele, por mais que ele tenha sido, né, o queridinho do papai e da mamãe, por ser ali o filho da promessa. Mas, enfim, os irmãos, o que os irmãos fizeram? Tinha, estava com ciúmes dele, né? Muito. E aí, resolveram jogar ele em um buraco, em um túnel, em um poço. E ali, José ficou por um tempo, depois eles resolveram tirar José, vender José, para uma tribo, para um grupo que eles nem sabiam quem eram. E José foi vendido. E aí, eu fico pensando, gente, como que deveria estar? A cabeça. A cabeça. Sentimento de abandono. Eu mesmo, eu também, Tatiana, a gente, por muito menos, faz escândalos maiores. Poxa vida. Mas aí, vai depender, na verdade, essa questão do muito menos, acho que a gente sempre fala isso, tem a questão de como cada um vai lidar com a situação. De como cada um vai viver essa situação. Você há pouco, você começou o programa falando, já estamos em abril. Passaram vários feriados, na verdade. Mas parece que foi ontem que virou o ano. Mas parece que foi ontem que virou o ano. Mas mesmo assim, sendo ontem que virou o ano, olha quantas coisas aconteceram com a gente nesse período. Não é verdade? Olha o quanto nós estamos assustados, olha o quanto nós estamos vivendo numa situação em que pessoas estão desempregadas, em que pessoas estão com medo. Só que tem um detalhe, quando a gente começa a desenvolver a resiliência, a gente começa a ter uma autoestima maior, a gente começa a perceber as situações, peraí, o que está acontecendo? Como é que eu posso tirar algum proveito? O que eu posso crescer nisso daqui? Isso é um processo. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Mas a gente aprende, eu sempre falo muito isso, a gente aprende a crescer nas adversidades. Existem algumas pessoas que vão conseguir lidar com isso de uma forma melhor e outras que não, e que vão adoecer de verdade. E aí nós temos os casos de ansiedade, temos os casos de depressão, temos várias situações, mas é importantíssimo que a gente tenha esse tipo de papo, diálogo de verdade, aonde for, para que a gente leve isso de uma forma mais clara e melhor para as pessoas. É, e a melhor dessas, desses papos, é você realmente ter relacionamento, né, Tereza? Porque quando nós temos relacionamento, a vida foi feita de relacionamentos. Tem até um livro chamado DNA dos relacionamentos. E é necessário nós conversarmos, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos, mas você trocar um papo, trocar a experiência, qual foi a sua experiência, qual foi a minha experiência. Às vezes é só falar já. Só falar, e até mesmo aquela experiência que foi boa para você, pode servir para mim. Legal. Ou então, vice-versa, né? E assim acaba sendo essa troca. Porque às vezes a gente fala, né, dessas questões de crise, de problemas, mas as pessoas estão querendo ouvir como que eu posso sair disso. E através desse como posso sair disso, ouvindo. E de coração aberto, né? Essas experiências, sim, essa pessoa, ela vai encontrar, talvez, uma saída. Poxa lá, aquela pessoa, ela passou para aquela situação, nessa forma, e ela conseguiu vencer aquela situação. Coisa maravilhosa. E tentar estabelecer esses relacionamentos com pessoas que realmente tenham mensagens... Construam, né, alguma coisa. É, otimista, porque também quando você cola com alguém que vai ficar, ó vida, ó céus, e só vai te deixar mais para baixo aí mesmo... Ao invés de ela fazer isso com você, ela faz isso, né? Então, como é bom você conversar com alguém que tenha uma palavra ali de ânimo, né, uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, a gente precisa disso. De carinho, né? Nós temos... De espatia. Além dessas emoções, como temos falado aqui, né, sentimentos, também existe aquela pessoa que sofre de alguma doença, ou às vezes ela acabou sendo debilitada mesmo, né, por algum acidente... Por situações. Por situações da vida, e aí as pessoas acham que o mundo acabou para ela. Que, na verdade, o mundo não acabou, apenas se inicia um novo ciclo, na vida dela. Capítulo 2, né? Uma nova fase na vida dela. E aí chega o momento dela saber lidar com essa nova fase. Lidar da melhor forma. É. Porque a vida, a vida ela é muito preciosa. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos permitiu estarmos vivos. Então, vamos aprender a viver melhor. Isso é verdade. Vamos aprender a se adaptar com essas dificuldades que às vezes acontecem no meio do caminho. Às vezes é um aborto, às vezes é um filho que perde. Às vezes é um casamento de lacerado que infelizmente se rompe e não volta mais. E aí as pessoas se deixam ser levadas, né? E ficam ali. Praticamente morreu. Está viva, mas está... Acabou, né? É, acabou. Mas não vamos enxergar de uma nova forma. Estava de espera, né? Vamos enxergar no novo olhar, né? Poxa, de que maneira eu posso viver melhor, para que eu venha me sentir melhor. É engraçado como Deus faz as coisas, né? Eu moro em Belém do Pará, venho gravar o Espaço Feminino aqui no Rio de Janeiro. E o que se escuta para lá sobre o Rio de Janeiro? Ninguém quer chegar perto da possibilidade. Todo mundo diz, Tereza, tu está indo para o Rio de Janeiro sozinha e não sei o quê. E claro, não vou dizer que as coisas estão fáceis e tranquilas, mas também não é aquilo tudo, não é verdade? e vim aqui e entrar em contato com pessoas que estão vivendo essa realidade. Olha para a gente aqui, estamos sorrindo, estamos vivendo, vida continua. Claro que eu não estou andando na rua como se eu estivesse no lugar mais seguro do mundo, mas poxa, isso não me impede de ser feliz, isso não me impede de viver, isso não me impede de sorrir. E isso é um bom exemplo para quem está assistindo em casa passando por situações assim, né? Como a gente enfrenta. Mas a gente estava falando isso, né? A gente, se você quer, algo melhor para a sociedade, se você quer um futuro melhor para amanhã, você vai fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo. Porque a gente quer algo melhor, a gente quer algo melhor para os nossos filhos, para a gente, para as outras pessoas também. Então, se a gente quer algo melhor, a gente não pode ficar, não, não vamos... Aquado, né? Aquado, a gente vai falar, vai ter assim uma cautela, mas a gente vai fazer e vai plantar a sementinha para a gente escolher algo bom, na verdade. Dá para se desenvolver a resiliência, assim, adulto, ou é uma coisa que outros desenvolvem, criança, acabou, não tem mais história? Dá para desenvolver, sim, é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Eu falei para ela, falei, nossa, a minha resiliência, ela... não sei o que aconteceu, mas eu desenvolvi de uma tal forma, eu tenho 33 anos, né? Então, eu passei uma situação com o meu filho que eu precisei desenvolver isso. Então, você vê que você consegue desenvolver após adulto. Não é adaptável, né? Sim, Tereza, basta o ser humano querer. Basta querer. Porque a gente entende que existem pessoas, eu atendo pessoas e vejo que tem pessoas que não querem. Se entrega e fica ali, só olha para aquele problema, para aquela situação, fica chorando, chorando, chorando e não quer sair daquela situação. Mas eu vejo também pessoas que querem sair daquela situação e buscam resposta. Assim como o José, né? Assim como o José. Perfeito. E aí, dando a continuidade da história de José. Por mais que ele tenha passado por todas aquelas dificuldades, situações, né? José, no final, ama essa história. A gente está bem encurtando. Eu também. Ela é uma das minhas favoritas da vida. Para aqueles que não conhecem, né? É. Fica em Segunda Samuel, né? Em Segunda Samuel. E aí, no final, a gente percebe que José, ele conseguiu passar por isso tudo. E José conseguia ter essa resiliência, né? Porque ele poderia muito bem ter suas... não ter condições emocionais, psicológicas, físicas. Além dele ter ido para o palácio... E ninguém ia culpar ele por isso, né? Não, ele foi preso ainda. Ainda foi preso. Enfim. Mas Deus honrou. O interessante é que a vida de José, José, ele tinha Deus com ele. É. O tempo todo. A Bíblia fala e Deus estava com José. O tempo todo. Fantástico. Em todos esses momentos difíceis, a Bíblia deixa bem claro. E Deus estava com José. Era essa certeza que ele tinha que não fez desistir. Que fez ele perseverar. E aí, no final dessa linda história, a gente percebe que Deus o honrou. E ali, ele se tornou, né? O príncipe, ali o rei do Egito, ali, né? E quando ele teve a chance de fazer a vingança dele, né? Ele não se vingou. E aí é que está a grande questão. Porque hoje em dia, as pessoas, né? Quando sai de uma situação difícil, às vezes, uma pessoa não tem uma condição, tem uma condição muito precária financeiramente, né? E consegue sair dessa situação. Infelizmente, existem pessoas que querem mostrar para as pessoas. Quer ver agora? Eu vou mostrar porque eu consegui isso aí. E acaba meio que sendo pedante, né? A pessoa soberba, né? Eu sou a palavra que está na moda, né? E eu falo isso não é só fora. e acho que até na igreja a gente está com umas músicas que eu gosto de chamar das músicas raivosas. Porque, cara, tem cada letra que eu falo assim, meu Deus do céu. Música da vingança. Essa pessoa está lendo a mesma Bíblia que eu, pelo amor de Deus, não é não? O segundo maior mandamento, onde é que está, gente? Mas é impressionante, né? Então, essa história do José, dele conseguir, passou e é meio que, tipo assim, passei bem pela situação e perdoei. E pronto. Aqui não está para trás, acabou, foi. Deus que vai cuidar e eu vou ser feliz, né? A gente vai para o break e já já voltamos, mas não vai embora não, porque ainda tem muito papo e o tema está muito interessante. Segura aí. Música Estamos de volta agora aqui do nosso espaço de artesanato com a nossa arteirinha Milady para aprender a fazer este porta guardanapo de feltro. Está aqui um sem guardanapo, está aqui um com guardanapo. Ela garantiu que seria fácil. Bora ver se essa arteirinha é fácil mesmo. Seja bem-vinda mais uma vez Milady. A casa já é tua, né? Ah, com certeza. Acho que já tem uns oito anos que estou por aí. Que bom. Sempre fazendo uma coisa legal e variada aqui para a gente, né? Isso. E assim, prática e vendável, né? Porque hoje em dia o artesanato, ele sustenta várias famílias, né? Então, ele é uma fonte de renda, uma fonte de arte-terapia, né? E faz bem para o coração, né? Há quanto tempo o artesanato te sustenta, Milady? Ah, tem uns 15 anos. Uns 15 anos que eu comecei a enfeitar o meu lar e aí, de repente, comecei a vender, começaram a solicitar aulas e estou aí firme esses anos todos. Antes da gente aprender como é que faz aí, então, o nosso porta guardanapo de feltro, vai pegando aquele papel e caneta e eu vou te avisando que os contatos da Milady estarão na nossa tela e lá também você vai conseguir encontrar os moldes, tudo o que você precisa, porque aqui a gente fala meio rápido como faz para dar tempo, mas depois você consegue assistir lá no nosso canal do YouTube com calma para ver, aprender direitinho. Repassa quantas vezes quiser, né? A fazer a nossa arteirice, né? Isso, com certeza. Então, vamos anotar aí o que a gente precisa para fazer um porta guardanapo de feltro. Essa aí? Aê! Porta para fazer esse porta guardanapo de feltro, você precisa de moldes ou gabaritos quadrados, flor e folha da marca. Essa marca é isso? É, dessa marca. Perfeito. Feltros lisos e estampados, cola de silicone, refil, e fio de cola, né? Ah, ok. Pistola quente, rende e cola, agulhas, alfinetes, linhas de bordar, coats corrente, a gente vai aprender, daqui a pouco isso tudo vai fazer sentido, tá, gente? E mini meio, pérolas, mais alguma coisa? Não. Só isso? E as habilidades das mãozinhas, né? Todo mundo tem mão, todo mundo tem dedo, dá para todo mundo fazer, né? E boa vontade, vamos lá, né? Vamos lá, então, Milady, ensina aí que eu estou meio perdida, há um monte de nome difícil. Vamos nos centralizar, então, aqui. Os arteirinhos que me seguem sabem que eu gosto muito de usar os gabaritos nos meus projetos. Perfeito. Então nós vamos usar o... Quem... Eu estou identificando eles para vocês, porque tem muita gente que tem esse gabarito, então não precisa do molde em si. Perfeito. Quem tiver o gabarito. Então, você vai pegar... Eu fiz uma folha de papel, né? Mas você pode usar cartolina ou acetato, você vai fazer o seu gabarito. Eu risquei aqui na segunda, tá? Aqui na segunda, no segundo quadradinho. Tá? Então, fiz o meu gabarito, ficou na medida de 12 por 12 centímetros. Aí, com o acetato ou cartolina, papelão, você vai sobrepor entre um feltro. Você escolhe um feltro estampado e um feltro liso. E eu brinco que eles ficam de face com face, ou seja, frente com frente, para você poder riscar no verso. E não aparecer depois. Perfeito. Isso, e não aparecer depois. Riscou, né? E vai ficar desse jeito aqui. Depois de cortar. É, vamos cortar, né? E cortar e vai ficar desse jeito aqui. Aí, é só você sobrepor um sobre o outro, ó, que ele vai ficar um acabamento perfeito, tanto de um lado como de outro, certo? E aí, você vai... Não faça economia no seu alfinete, né? Vamos colocar o alfinete para nós começarmos a bordar. E vai segurar tudo no lugar, né? Tudo no lugar. Então, é um projeto bem simples e rápido de fazer, né? Então, você coloca o alfinete nas quatro extremidades dele e nós vamos fazer o pontinho caseado. Aí, me pergunto, pode fazer outro ponto? Pode. Só que eu acho que, assim, o ponto caseado, ele fica muito mais, assim, com um acabamento perfeito. Legal. Tá? Então, vamos iniciar rapidinho para aprender quem... Arteirinha que não sabe que está iniciando agora, né? Perfeito. Então, entre um feltro e o outro, você vai colocar a sua agulha. Aí, você escolhe essa linha de bordar, coisa e tal, né? Faz um nozinho. Isso, um nozinho. E sai aqui por baixo e sai no mesmo lugar, tá? Aí, já dos dois... nas duas partes, né? Nos dois feltros. Isso, nos dois feltros, ó. A gente começou só em um, depois a gente voltou e fez nos dois. Abraçou os dois aqui, né? E aí, você vai pegar essa agulha e vai colocar no meio dessa argolinha e puxar. Só que no meu dia a dia, eu vi que ela fica pra cima, fica meio estranho, né? Então, assim, uma dica que eu dou, uma super dica, né? Então, passa de novo e nessa argolinha e pra ela ficar em pezinha, tá? Então, da esquerda pra direita, mais ou menos, 0,5 centímetros. depois, você já enfia a agulha e ela já sai dentro dessa argolinha. E você puxa. Lembrando que... Você vai sair caseando aqui, hein? Lembrando, desculpa, Milene, te interromper, enfiei a agulha, ela tem que estar dentro do lacinho. Da argolinha, é. Perfeito. Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Esse foi o que eu adaptei no meu dia a dia porque, às vezes, tem muitos feltos, tem quatro feltos. E quando você coloca a agulha de cima pra baixo, desse jeito, você pega todas as camadas, né? Certo. Então, assim, aí você vai, puxa, e, ó, ele já sai dentro da própria argolinha, tá vendo? Aqui, ó. Então, da esquerda pra direita, esse é o famoso caseado que vai ficar desse jeito aqui. Tá. Ó. Eu aconselho, né? Uma dica, né? Quando você for escolher a sua linha, procura escolher de acordo com o feltro, isso, o feltro liso. E as flores depois com a estampa que você escolher. Então, está fechadinha, então vamos logo dar o fechamento dele, ó. Você pega a cola quente, passa um pouquinho de cola aqui, ó, e firma e estamos fechados. Segura um pouquinho, né? Pra ele segurar no lugar. Isso. E aí já tá pronto. Agora vamos passar pra folha, né? E depois a gente monta no final. Então, aqui, ó. A folha também, esse gabarito, quem tiver, é a primeira. Eu aconselho, quando tiver gabarito, vocês marquem, né? Com uma canetinha, né? Pra você não se perder, porque às vezes são várias, né? Camadinhas. Aí você coloca sobre o feltro também. Risca. Riscou. Cortou. Cortou. Agora vamos aprender como eu fiz esse bordadinho. Eu fiz um bordado bem simples. Vai ficar assim, tá, gente? Bora ver aqui. É. Eu fiz esse bordadinho bem simples. É um alinhavo comum, tá? Eu iniciei esse alinhavo, fui até lá em cima e voltei. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Isso. E agora você vai fazer, simplesmente fazer, é... Onde você não tava preenchendo, você vai preencher agora com o mesmo alinhavo... Em cima e embaixo, tá vendo, gente? Cortando. Olha como é simples esse pontinho, tá? Quem sabe fazer o ponto atrás, pode fazer o ponto atrás. Mas é como eu falei, eu tô fazendo assim, pra quem tá iniciando e aprendendo de uma forma bem prática. Ótimo, perfeito. Do jeito que eu preciso. Então, e aí... Aí, aqui tá embaixo, né? A linha. E aí você vai pegar a linha de um lado. Vamos fazer as nervuras da folha, né? Então, aqui, ó. E vamos jogá-la aqui pra cima. Simples assim. Simples assim. Legal. E você vai bordar sucessivamente, ó. Joguei pra cá e daqui, de um lado da linha, eu jogo pro outro lado. Opa. E joga bem assim, perto da beirinha, tá? Pra fazer um movimento, né? Na folha. E você vai fazendo isso mais uma, mais três vezes e vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? E aí faz um nozinho de acabamento e as nossas folhinhas já estão prontas. Então, folhinha pronta, vamos para a flor. A flor, tá? No gabarito também, é o número quatro, quem tiver. vai colocar sobre o feltro, vai riscar, né? Riscou. Cortou. E nós vamos cortar. Cortando, se você faz a caneta, tá? Corta por dentro, porque se você usar alguma cola com base de álcool, pra não manchar o seu trabalho. Legal. Então, cortou. Vamos agora fazer uma arterice muito legal. Nós vamos fazer a florzinha. Mas, Milha, já não tá uma flor? Mas pode ser além disso, né? Então, vamos cortar um caracol aqui, ó. Escolhe uma das pontas. Escolhe uma das pontinhas e você vai fazer esse caracol até o finalzinho, que ficou assim, ó. Pode virar até um bordado, né? Tudo vira arte no final. E aí, você... Essa pontinha, você vai passar. Quem tem cola universal, usa cola universal. Quem tem cola de silicone, usa cola de silicone. Ou, como nós estamos numa aula e a cola quente responde mais rápido, vamos usar cola quente. Perfeito. Tá? Então, o que você tiver, pode estar utilizando que você vai conseguir fechar a sua rosinha. Ah, vai enrolando ela. Vamos enrolando. Vai ficar que nem uma rosa, né? Isso, uma rosinha, ó. Que legal. Vamos enrolando aqui. E você vai dando... Aí, você pode colocar ela bem apertadinha, mais folgadinha, porque você vai moldando e dando, assim, forma, né? A sua rosinha. Olha, gente. Aqui, ó. Vamos já mostrar. É um caracolzinho, né? E aí, vem aqui na pontinha. Aí, você pode usar, por exemplo, vamos botar a cola de contato. Só pra mostrar. Olha aqui pra mim que eu tô sem força. É, pelo menos com força eu tenho, né, gente? Já é um começo. Aqui, porque pra mostrar que você pode usar a cola que você tiver, ele vai responder. Mostra pra quem tá em casa como é que ficou. Ó, ficou um pouquinho de cola aqui. Não tem problema. Ó. E aí, você vai pegar uma pérola e colocar aqui no meio. Já tem? Já tem pronto, hein? Já tem pronto. Eu aconselho vocês, ó. Já fiz as três florzinhas e coloquei uma meia pérola, né? Aqui pra dar um charme. Pode ser um charme também. Mas aqui, ó. Você vai escolher as combinações da sua... da sua... do seu porta... Certo. É, guardanapo, né? Aí depois é só colar. De acordo com a estampa. É, de acordo com a estampa. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu escolhi lilás, coisa e tal, porque esse fundo tava assim. Perfeito. Já pra esse é outra coisa, né? Já pra esse aqui, já são cores mais quentes, né? Então, você pode usar rosa, laranja, branco... Amarelo. Amarelo, então. Vamos montar agora, tá? Então, primeiro vamos pegar a folha. Passa um pouquinho de cola quente. Atrás. Aqui atrás. A princípio atrás, né? Isso. E cola na pontinha aqui. E vamos pegar a outra aqui também. Passa um pouquinho de cola aqui. Vamos colocar desse lado também. A folha meio que caindo pra dar... Ah, pra dar realidade também. Realidade, né? Então, vamos... Aí você, antes de colar, você vai harmonizar... Isso. Harmonizar as suas florzinhas do jeito que você quiser. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Cola. Cola aqui. Pode lavar direito, vai pra máquina, sem problema, vocês não gostam. É, eu não aconselho... Trabalho uma nova. Assim, eu não aconselho pra máquina, né? Porque estraga a tua peça. A máquina, ela... Aham. É... Centrifugar, essas coisas, pode... Perfeito. É... Sair a pérola. Uma dica boa, né? Pra quem tá em casa. Isso. Então, eu aconselho a... Passar um paninho, assim, pra tirar a poeira, né? Poeira não, uma escovinha, né? Perfeito. Pra tirar. Mas lavar, eu não aconselho não, tá? Legal, legal. Senão vai ser descartável. Vai estragar, né? Vai estragar, né? Uma dica boa pra quem tá em casa. Mas aí, ó, uma dica, tá? Se você quer lavar, Então, eu aconselho a fazer uma base pra essas três flores. Aí, você coloca com velcrozinho, tá? E aí, tira pra lavar. Aí, sim, pode lavar. Perfeito. Tá? Mas com as flores, não lava. Tem que tirar as flores primeiro. Legal. E voilá, está pronta a nossa arteirice. Uhul! Muito legal, gente. Aqui. Até que pareceu fácil no final. E aí, você faz da cor que você quer, do jeito que você quer. Com certeza, vai dar um toque personalizado pra sua decoração de casa. Milady, muito obrigada. A gente vai pro break. Já, já a gente volta mostrando no final como é que ficou com o lencinho. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Hoje, falando sobre aprendendo a ser resiliente. Já aprendemos até a fazer um porta guardanapo. É um bom jeito de, na hora da raiva, na hora do estresse, acalmar os ânimos, né? Mas antes da gente voltar pro bate-papo, a gente tem aí uns recados pra dar pra vocês, Tatiana. Sim, nós somos da Primeira Igreja Batista de Irajá. Eu, mas o meu esposo, o pastor Carlos. E eu quero convidar todos vocês, no dia 15 a 19 de abril, a participar conosco da Conferência Viva com o tema Esperança. E nós iremos trabalhar exatamente essa questão do que é essa esperança, como adquirir essa esperança no mundo hoje que está tão sem esperança. E estará conosco o Paulo Baruca, a Ana Paula Nóbrega, a Davi Serqueira e o Ministério Adório, que é o Ministério da nossa igreja também. Vai ser legal. Lívia? Bem, eu trouxe aqui pra vocês o livro que eu acabei de lançar como coordenadora editorial, O Desafio de Educar, o Educar Hoje. Tem vários assuntos aqui, a gente fala sobre autismo, limites, pais malabares, tem muita coisa legal. Mas tem um pouquinho de resiliência também. Tem muita aqui, resiliência. Então, está bem bacana o livro. Eu queria também já aproveitar. Então, a Sté já falou no primeiro bloco de todos os contatos. E mandar, eu queria, se possível, se vocês me permitissem, porque o espaço aqui, todo mundo é democrático o negócio. Mandar um grande beijo pra minha amiga Priscila Seixas, esposa do pastor Cleopas, lá em Belém do Pará, que ontem fez aniversário e eu já estava aqui no Rio gravando. Não pude te dar esse beijo e esse abraço pessoalmente. Você é muito especial, Priscila. Que prazer poder servir junto contigo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará. E um grande beijo, feliz aniversário. Lembrando também que eu sou da Assembleia de Deus, ela é da Igreja Batista, mas todo mundo vai pro céu. Se você está no Rio de Janeiro. E se eu tivesse nessa data, eu estaria lá. Por favor, encham a igreja da Tatiana. Vai ser benção. Vai ser fantástico. Voltando então pro nosso papo de resiliência, porque senão a gente vai embora conversando. Por que que às vezes lidamos bem com as dificuldades e outras vezes não? Depende do momento, Tereza. Principalmente a mulher, né? Muito. Depende de todo mês, inclusive. Mas é verdade. Depende do momento em que você está vivendo. Depende do momento em que a sociedade está. Vai depender muito de cada indivíduo. Cada um vai lidar de uma forma. Às vezes nós somos tão fortes, mas às vezes tão sensíveis, tão frágeis. Como isso é curioso, né, gente? Por que que eu falei depende do momento? Porque às vezes nós estamos não com foco no problema. Por exemplo, se o meu problema é poder não engravidar, meu problema é esse, né? Estou dando um exemplo. Se eu não estiver com foco nesse problema, eu vou saber lidar com isso. Perfeito. Mas se eu estiver voltado para isso, eu não consigo engravidar, eu não posso engravidar, eu não vou engravidar, e aí eu vou começar a chorar, chorar, chorar. Você vai acumular energia ali. Exatamente. Aí você não vai sair daquele problema e você não vai encontrar ali uma adaptação, uma solução. Porque você vai estar focando direto naquele problema ali. Hoje em dia, né, a onda agora é coach. Eu até fiz um curso para saber como que funciona isso. Bem interessante, bem interessante. E exatamente, eles falam exatamente essa questão de quando você está em uma situação bem estressante, ou quando você está passando por uma situação onde você não consegue encontrar uma resposta, qual é a melhor situação? É você sair do problema, você sair do foco, tirar o seu olhar daquela situação ali, vai ouvir uma música, come alguma coisa, respira fundo, vai fazer um porta-gorda-napo, né? Exato. Vai conversar um pouco, dançar um pouco, sorrir, e depois você volta. Quando você voltar, você vai ter um olhar diferenciado. E aí você não vai ter mais aquela barreira, né? Poxa caramba. Isso, foi falado aqui, se chama cortisol e serotonina. Legal, perfeito. Cortisol é quando você está ali com aquele estresse, cortisol alto, você não consegue encontrar a resposta, a solução, você saiu desse foco, olhou para outras situações, fez alguma coisa, quando voltou, quando você sai desse foco, você respira fundo, e aí produz serotonina, dopamina, né? Você vai. E aí vai, esses neurotransmissores maravilhosos. Quando você volta, você sim consegue olhar de uma maneira diferente. Então, por isso que depende do momento. Legal. Então, já que a gente está chegando aí perto do fim, a gente falou muito sobre o que é, como identifica, o que a gente tem que fazer, então, para aprender a ser mais resiliente, porque é o alvo nosso, né? Eu posso falar uma coisa também, Tereza? Tudo isso realmente é muito importante. Eu acho que se você está em casa e está passando por algum problema que sozinho você não consegue, você deve buscar ajuda de amigos, de um psicólogo, alguém que vá saber, te ajudar a solucionar esse problema, mas, acima de tudo, como foi falado aqui, José, o que fez ele vencer, o que fez ele não desistir foi a certeza de que ele sabia que existia um Deus que jamais o abandonaria. Então, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, tudo depende de nós. Ah, se você fracassou, a culpa é sua. Se você teve sucesso é porque você lutou para isso. Não. Tem certas coisas na vida, às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego, são coisas que não dependem de você, não dependem de mim. Então, assim, você saber, que a palavra te diz que enquanto a vida há esperança, eu acho que isso é um consolo que pode você ter a sua autoestima baixa ou elevada. Quando você coloca a sua confiança nessa palavra de que existe um Deus que não vai te abandonar e que se você está vivo ainda tem chance para você, mesmo quando o médico diz que não há cura para a sua doença, mesmo quando o esposo fala que não te ama mais e vai embora, existe um Deus que diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, essa é a minha mensagem, entrega, confia, faça a sua parte, mas descansa que o Senhor pode todas as coisas. Vai, meninas, rápido, que a gente já tem que terminar. Bem, existem técnicas, né, a gente já falou do Mindfuls, a gente já falou também da questão de fazer alguma coisa que te dê prazer e entender que a gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai chorar, mas se a gente tiver baseamento, se a gente tiver rede de apoio, se a gente quiser, a gente vai conseguir sim e busque ajuda se for necessário. Não desista, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há solução, supere todas essas dificuldades. Se você está viva, vivo, é porque ainda Deus tem um propósito na sua vida. Então, tenta ultrapassar e se adaptar com todas as situações que têm andado aí ao seu redor. Eu queria agradecer, obrigada Tatiana, Lívia, Esté, Milady, meu recado pra você é, por incrível que pareça, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e cada manhã as misericórdias se renovam. Então, não desista que há esperança, amanhã o sol vai brilhar de novo e é uma nova página pra você tentar e conseguir fazer e se levantar. A gente termina com a música, a música Meu Deus Fiel, Esther Lima, um grande beijo e até o próximo Espaço Feminino. Eu não sei se você conhece, mas eu queria te apresentar meu Deus Fiel. Ele é... Ele é fiel, ele sempre será fiel, tá ligado? Quem me rega, me acolhe, me faz crescer todo dia, meu Deus Fiel, Quem me ilumina, me aquece, lança fora a ventania Meu Deus fiel Quem está comigo desde o amanhecer E não vai embora mesmo quando eu chego anoitecer Meu Deus fiel Meu Deus fiel Meu Deus fiel Meu Deus fiel E ele é fiel Quem me rega, me acolhe, me faz crescer todo dia Meu Deus fiel Quem me ilumina, me aquece, lança fora a ventania Meu Deus fiel Quem está comigo desde o amanhecer Diz quem é, quem é, quem é, quem é, quem é E não vai embora mesmo quando eu chego anoitecer Meu Deus fiel Chega E eu estou ligado aqui Meu Deus fiel Meu Deus fiel Muita tipo sem de mim Meu Deus fiel Você pode crer Meu Deus fiel Uh, 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 uh